A nossa aula de hoje é sobre um assunto que parece simples, mas sempre deixa muitas pessoas com dúvida. Assistir o ou assistir ao? Você já se pegou pensando nisso? Pois é, acontece. Mas relaxa porque eu vou ajudar você. Vamos acabar com essa dúvida de uma vez por todas. Você está no canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz e estou aqui para ajudar você a compreender tudo sobre a língua portuguesa de uma forma fácil e simples. É muito bom ter você aqui para aprender, de verdade. Aliás, já aproveite para deixar o seu gostei e fazer a inscrição no canal para receber todas as aulas em primeira mão. Hoje você aprenderá sobre o verbo assistir. Aliás, é um verbo que causa muita dúvida. Mas por quê? Porque o verbo assistir admite mais de uma regência, que depende do sentido e das relações estabelecidas com outros termos na oração. É preciso tomar cuidado para não acabar errando. Assistir o. Quando se trata de assistir alguém no sentido de ajudar, a preposição não é necessária. Ao prestar socorro médico a um paciente, por exemplo, a pessoa está sendo assistida. No caso, não é preciso acrescentar a. É verbo transitivo direto. Observe alguns exemplos. A enfermeira estava disponível para assistir o paciente. A enfermeira assistiu quem? O paciente. Ou seja, a pergunta é respondida diretamente, sem preposição. O médico assistiu o paciente da melhor forma que conseguiu. O médico assistiu quem? O paciente também. Ou seja, a pergunta é respondida sem preposição. Agora, preste muita atenção, porque é importante. No sentido de ver, presenciar, exige a preposição a. Assistimos ao jogo de futebol. Assistiu a que? Ao jogo de futebol. Exige preposição. Assistiremos a um show de rock. Assistiremos a que? A um show de rock. Também temos a preposição. No dia a dia, é normal falarmos assistir o jogo ou assistiremos o show de rock. Assistir o filme e muito mais. Mas, quando você estiver em momento mais formal, quando for escrever uma redação, por exemplo, é super importante que você saiba que quando tiver o sentido de ver ou presenciar, assistir é verbo transitivo indireto. Ou seja, exige preposição. Assistir a uma série. Assistir a um filme. Veja um exemplo. Assistir a aula. Você sabe me dizer o motivo do a ser craseado? No caso, assistir tem o sentido de ver. Assistir solicita a preposição a. Tudo bem até aqui? Aula é um substantivo feminino que solicita o artigo a. É a aula e não o aula. Sendo assim, temos um encontro de dois as. A mais a é igual a crase. Temos a fusão dos as. É por isso que você está vendo o acento grave aí. Você sabia que o verbo assistir ainda tem o sentido de morar, residir? Mas, claro, esse sentido já não é mais tão utilizado assim. Mas saiba que existe. Veja só. Eu assisto em São Paulo. É um verbo intransitivo. Tem o mesmo significado de morar. Eu moro em São Paulo. Eu assisto em São Paulo. Você já ouviu alguém falando assim? Eu assisto em tal lugar? Deixe nos comentários. O verbo assistir tem mais um sentido. Pois é. Quando o verbo expressa o sentido de pertencer. Ser de direito. Nesse caso, é verbo transitivo indireto. Por exemplo. Assiste aos alunos uma escola organizada. Nesse caso, significa que pertence ao aluno o direito de ter uma escola organizada. Interessante, né? Mas é justamente por isso que o verbo assistir causa tanta confusão. Agora eu espero que você utilize o verbo assistir com mais atenção, viu? Você viu que não é difícil. Basta prestar atenção. E se você gostou, assista também a aula sobre preposições, para compreender o conteúdo de hoje. Assista também a aula sobre cacofonia, um vício de linguagem muito perigoso que pode acabar prejudicando a mensagem que você deseja transmitir. Então, até a próxima aula. Tchau!